Na tempestade eu estou A dor na minha casa então chegou Por isso estou aqui para aclamar Pois sei que o Senhor vai me ajudar Minha alma está desesperada Não há mais para onde ir O vento sopra no meu barco E eu não te vejo mais aqui Mas eu ouço uma voz Dizendo calma Tenha calma Mas eu ouço uma voz Dizendo não temas Sou eu A tempestade não vai te matar Por cima das águas você vai andar E se por acaso você afunda Sempre do teu lado eu vou estar Eu vou te levantar Te colocar de pé Eu vou te sustentar Eu aumento a tua fé Segura na minha mão Vamos caminhar O barco te espera Você não vai parar Minha alma está desesperada Não há mais para onde ir O vento sopra no meu barco Eu não te vejo mais aqui Mas eu ouço uma voz Dizendo não tem mais Sou eu Sou o teu Deus A tempestade não vai te matar Por cima das águas você vai andar E se por acaso você afunda E se por acaso você afunda Sempre do teu lado eu vou estar Eu vou te levantar Te colocar de pé Eu vou te sustentar Eu aumento a tua fé Segura na minha mão Vamos caminhar O barco te espera Você não vai afundar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Filho, não tem mais Filho, não tema, filho não tema Eu vou te levantar, te colocar de pé Eu vou te renovar, te colocar de pé Eu vou restituir, te colocar de pé Te encher de poder, te colocar de pé Eu vou fazer milagre, te colocar de pé Trazer a paz de novo, te colocar de pé Recebe a minha glória, pra ficar de pé De pé, de pé, de pé, de pé A tempestade não vai te matar Você vai matar, você vai matar E se por acaso você afundar Sempre do teu lado eu vou estar Eu vou te levantar, te colocar de pé Eu vou te sustentar, eu aumento a tua fé Segura na minha mão, vamos caminhar O barco te esperar Você não vai afundar Você não vai afundar Eu vou te levantar Eu vou te levantar Eu vou te levantar, eu vou te levantar Obrigado.